A noite vai passar Foi como o furacão destruiu seu mundo Pra onde recorrer? O tempo está fechado Ninguém pra ajudar O rosto é só chorar Tá tudo acabado Mas não fique assim Porque Jesus vim Teu choro, teu gemido Ele já ouviu E mandou te dizer Pra não desistir E pra te socorrer Ele está aqui A noite vai passar O sol irá nascer O dia vai chegar Sorrindo pra você E toda solidão Como o vento voou E no seu coração O sorriso voltou Se o vento não passar E a noite for intensa De novo vai orar Não canse de buscar A sua presença E se a dor insistir E quer roubar o brilho Trazendo a aflição E no teu coração Faltar um sorriso Mas não fique assim Mas não fique assim Mas não fique assim Porque Jesus viu Eu choro, teu gemido Ele já ouviu E mandou te dizer Pra não desistir Pra te socorrer Ele está aqui A noite vai passar O sol irá nascer O dia vai chegar Sorrindo pra você E toda solidão Como o vento voou E no seu coração O sorriso voltou Se o vento não passar Dizendo assim pra mim Que é tempo de cantar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que é tempo de cantar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que é tempo de cantar O gole, o tempo de cantar tá chegando Uh! Uh! A noite vai passar O sol irá nascer O dia vai chegar Sorrindo pra você E toda solidão Como o vento voou E no teu coração O sorriso voltou Se o vento não passar O vento não passar Dizendo assim pra mim Dizendo assim pra mim Dizendo assim pra mim Dizendo assim pra mim Que é tempo de cantar Ah, ah, ah Que é tempo de cantar Ah, ah, ah Que é tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar, meu irmão! Uh! Uh! A noite vai passar O sol irá nascer O dia vai chegar Sorrindo pra você E toda solidão Como o vento voou E no seu coração O sorriso voltou Que é tempo de cantar E no seu coração Dizendo assim pra mim